mesmo como PJ a partir de que ano foi exclusivamente fazendo fotos de futebol do Corinthians então, em 2003 eu estava como freelancer, eu vou voltar só um pouquinho, eu estava como freelancer e recebi um telefone o Startup acho que muita gente nem conhecia o Startup o Motorola, é o Daniel é o Daniel, escuta nós somos de uma empresa, nós ganhamos uma concorrência para fazer o novo site do Corinthians eu fiz uma pesquisa de mercado procurando fotógrafo e o seu nome foi unânime com todas as pessoas que eu conversei você gostaria de vir aqui conversar? Então, em março de 2003, eu comecei a fotografar para o site do Corinthians o site foi até 2007, quando o Corinthians caiu para a Série B e já naquela época eu tinha a ideia sempre conversando com o pessoal do marketing do Corinthians com os assessores de imprensa o Luciano de ter um fotógrafo para acompanhar o time de ter alguém lá dentro porque era uma coisa nova a ideia mais perto disso que existia de um fotógrafo de clube é o meu amigo o Rubens Quiri do São Paulo mas o Rubens Quiri fazia um monte de ativos um monte de trabalhos para o São Paulo não especificamente para o time de futebol eu queria me dedicar ao time de futebol aí o time caiu começou janeiro de 2008 eu recebo telefonema em casa Daniel lembra aquela história que você queria acompanhar o time? vamos fazer vai embora para Itu que é onde o Corinthians você está afim? claro que eu estou briguei por isso até agora vai para Itu que o Corinthians está concentrado lá se apresenta lá para o pessoal e vamos começar a acompanhar o Corinthians e aí tem uma história muito engraçada gente eu cheguei depois do almoço e Tu não sei se vocês já foram nessa concentração lá embaixo fica os alojamentos aqui em cima fica a academia os dois três campos lá do japonês aí eu cheguei tímido chego na beira do campo aqui no cantinho com uma prancheta na mão já vendo que treino ia dar Sidney Lobo e Mano Menezes aí eu chego boa tarde boa tarde Mano Menezes sentado boa tarde eu falei olha eu sou o Daniel eu sou fotógrafo sou o novo fotógrafo do Corinthians a partir de hoje a gente vai vai conviver aqui eu vou fotografar o dia a dia Mano Menezes virou sentado o senhor faça o seu trabalho corretamente que eu vou tentar fazer o meu as pernas fizeram assim puta que eu pariu quando eu olho do lado aquele lazarento do Sidney Lobo tá cagando de rir quase caiu da cadeira de rir aí eu vi que era sacanagem mas eu na minha apreensão aí o Mano Menezes levantou me deu um abraço Daniel seja muito bem-vindo grande figura Mano Menezes e o Mano Menezes técnico do Corinthians Vitor Ticaroli o homem teve na primeira passagem desde a pré-temporada do Mano em 2008 dá pra gente explorar um pouquinho isso aí também com certeza hoje o Mano voltando pro Corinthians teve na primeira e na segunda também em 2014 né Daniel eu queria que você falasse também você já contou a história do Mano claro que é muito boa mas como que é o Mano o torcedor ele tem muito essa impressão de que é um cara mais fechadão mais grossão assim de ser resposta seca você que conviveu com ele já deu pra ver as primeiras palavras já deu pra ver que o cara é meio da resenha também como que foi conviver se tem de repente alguma outra história engraçada com ele com o jogador eu imagino também que essas concentrações em Itu por exemplo tem muita coisa que acontece ali né muita história se puder falar um pouquinho mais sobre isso também Nito tem uma coisa interessante porque eu eu acho isso é avaliação minha que eu fiquei tanto tempo lá dentro por não me envolver em história então às vezes as pessoas podem achar você tem mil histórias pra contar as histórias que eu tenho pra contar a grande maioria é tudo ligado ao jogador brincadeira de jogador o gol do jogador eu não o Mano Menezes ele tem aquela figura austera mas ele quando sai da frente das câmeras ele é uma outra pessoa ele é uma outra pessoa boníssima agradável engraçada eu não tenho absolutamente nada pra falar aliás eu nunca tive nenhum tipo de problema com ninguém lá dentro nesses praticamente 20 anos de trabalho então na concentração que eu lembro com o Mano Menezes é a gente tomando um vinho e jogando um jogo que ele adora eu nem sei é um jogo com duas cartas acho que chama All In você joga é um jogo que ele trouxe lá do sul e é um jogo de você joga com duas cartas só e você joga você joga contra todo mundo todo mundo joga contra você e só pode ser jogado a dinheiro porque como é um jogo de blefe acho que o único jogo de blefe que dá pra jogar é truco não o truco mas o pôquer qual é a graça do pôquer se não tiver dinheiro você bleva e leva você tem que ter esse acho que chama All In esse jogo é a mesma coisa tem que ter dinheiro na jogada que é pra você pensar se vai roubar ou não porque você vai gastar dinheiro então tivemos muita convivência dentro em todas as passagens dele mas eu não lembro assim de nenhuma história a não ser essa do começo com ele e aquela cara fechada eu diria que é uma cara fechada é o alter ego dele ele lá dentro ele é uma outra pessoa contador de piada a nossa convivência foi muito legal e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma